Impressão de órgãos. A impressão de órgãos é uma das tecnologias mais promissoras da medicina regenerativa. A ideia é usar impressoras 3D para criar órgãos sintéticos a partir das células do próprio paciente, eliminando a necessidade de transplante de órgãos. Nos próximos anos, podemos esperar ver avanços significativos nessa área, com a possibilidade de imprimir órgãos mais complexos e duráveis. Uma das principais áreas de desenvolvimento na impressão de órgãos é a biotinta. A biotinta é o material que é usado para criar o órgão sintético. As biotintas precisam ser capazes de suportar as condições do corpo humano, como a temperatura e as forças mecânicas. Nos próximos anos, podemos esperar ver o desenvolvimento de biotintas mais avançadas, que permitirão a impressão de órgãos mais complexos. Outra área importante é a tecnologia de impressoras 3D. As impressoras 3D precisam ser capazes de imprimir com precisão as células e a biotinta para criar um órgão funcional. Nos próximos anos, podemos esperar ver o desenvolvimento de impressoras 3D mais avançadas, que serão capazes de imprimir órgãos mais complexos em um tempo mais curto. Além disso, é possível que vejamos uma maior integração entre a impressão de órgãos e a inteligência artificial. Inteligência artificial. A inteligência artificial pode ser usada para ajudar a projetar e otimizar o processo de impressão de órgãos, tornando-o mais eficiente e preciso. A inteligência artificial também pode ser usada para ajudar a identificar as melhores células e biotintas para criar um órgão funcional. Também é possível que vejamos uma maior personalização na impressão de órgãos. Os órgãos impressos podem ser personalizados para o paciente individual, usando suas próprias células. Isso reduziria a chance de rejeição e aumentaria a eficácia do transplante. Além disso, é possível que vejamos a impressão de órgãos sob medida para pacientes específicos, tornando o processo de transplante mais rápido e eficiente. Por fim, é importante destacar que ainda há muitos desafios a serem superados antes que a impressão de órgãos possa se tornar uma realidade cotidiana. A impressão de órgãos é uma tecnologia complexa que exige a colaboração de várias áreas, incluindo biologia, engenharia e medicina. No entanto, com o avanço contínuo da tecnologia e a colaboração entre especialistas, podemos esperar ver avanços significativos na impressão de órgãos nos próximos anos.